Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Alguns meses atrás a Sony anunciou que ela não estaria participando da E3 deste ano, que ela não ia participar da conferência para fazer uns grandes anúncios e que ela ia ter um evento próprio para poder fazer os próprios anúncios dos seus jogos. E aí eles anunciaram recentemente o State of Play, essa que seria uma conferência por vídeo, como se fosse a Nintendo Direct, sabe, um vídeo de 20, 30 minutos, com todos os anúncios que eles têm para o ano, basicamente. E aí o que acontece? A gente teve o State of Play que rolou ontem e, galera, eu vou deixar aí na tela para vocês verem a taxa de like e dislike atual durante a gravação desse vídeo do State of Play. E vale lembrar uma coisa, essa conferência foi reupada no YouTube porque ele teve tanto dislike antes que a Sony tentou fazer o controle de dano. Olha essa taxa de like e dislike. E aí, com essa taxa de like e dislike, eu te pergunto, o que aconteceu? O que deu errado? Então, galera, hoje quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White, a gente vai explicar para vocês o que foi esse ridículo fracasso da PlayStation State of Play, a videoconferência mais fraca e frouxa que eu já vi nos últimos anos ever, cara. O que deu esse ridículo fracasso? É só um trailer. Daqui a pouco aparece o Homem de Ferro e eu falo, meu Deus, jogo do Homem de Ferro. Caralho, jogo da Marvel do Homem de Ferro que nem o Spider-Man, mano, vai ser muito foda. É. Aí depois de dois segundos era VR. Aí eu falei, mano, Sony, por favor. Mano, Gameplay é realidade virtual, velho. Realidade virtual, sério. E sabe o que me preocupa quando eu vi isso lá do Iron Man? É que assim, geralmente você começa a conferência bem e você termina a conferência bem. Então se eles começaram com um jogo VR, é porque o negócio estava feio, velho. E depois foi só besteira atrás de besteira. Coisas que a gente já viu, coisa VR, né? A gente vai passar agora para vocês tudo certinho. Mano, então tem muita coisa engraçada para falar, mas ó, como eu falei, a taxa de likes like está aí. A galera não curtiu. Para você ter uma noção, até a galera que é fã hardcore de Playstation está zoando. A galera da Playstation 1000 grau chamou a conferência de um lixo total. Então assim, se você pega a galera que é fã boy, que está ali para zoar mesmo, que é de Playstation e não está falando isso, imagina o resto da galera, entendeu? A galera do Playstation não está conseguindo defender, tá ligado? Nem a galera do Playstation, mano. É tipo os caixistas falando que Station of the King é uma bosta, tá ligado? Falando que Crackdown é uma bosta. É porque não tem como defender, tá ligado? Não tem como defender, velho. Jogo é ruim, jogo é ruim, conferência é ruim, conferência é ruim, velho. Não tem o que fazer. Então vamos lá, ó, State of Play começou, foi streamado pelo Youtube da Playstation ontem mesmo e aí a gente teve um total de 20 minutos de conferência. Desses 20 minutos a gente teve pouquíssimos jogos e eles começaram com o provavelmente que me chamou mais atenção que era uma gameplay do Iron Man em primeira pessoa. E apareceu ali a Friday, apareceu o avião do Tony Stark explodindo, a gente viu tudo em primeira pessoa e aí a gente viu a armadura do Iron Man vindo na cara dele, montando-se, apareceu o Marvel e todo mundo ficou, uou, que foda, novo jogo do Iron Man. E aí quando começou a gameplay, 10 segundos depois, era um game em VR com a, sabe, tudo travadão, tosco, parecia um game mobile. Então, tipo, mano, é engraçado que dá pra ver a reação dos streamers e outros criadores de cultura ficando decepcionados ao vivaz. Então é muito satisfatório. Wow, 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 wow! Hold on. Any idea who we're up against? Is this a VR thing? I don't know. Or is it a proper... Above you. I think it's VR. That's how it's done. Threat neutralized. Good. I have a plan to catch. Damn it! Aw, man. I mean, look, it looks cool, don't get me wrong, but... Welcome to State of Play. E aí o que acontece, eles começam a State of Play com isso, com o game VR do Iron Man, e eles passam pra Crash Team Racing, tá? Jogão, jogão. Mais um remaster aí, trazendo. Mas já tinham anunciado, né? Jogão, mas já tinham anunciado. É, já tinham anunciado, velho. Sabe, jogo de corrida de kart, beleza. Aí eles falaram do Crash, e aí eles trouxeram um anúncio de um grande jogo, assim, que, né, marcou a história da PlayStation também, do mundo dos games, da maneira negativa. Que foi o No Man's Sky, velho. Eles falaram de No Man's Sky. Eles orgulhosamente trouxeram o anúncio de que No Man's Sky agora ia ter suporte pra PlayStation VR, né? A realidade virtual do PlayStation. Ou seja... Agora você vai poder jogar multiplayer em VR também, só que não. Porque vai ter uma nova atualização do No Man's Sky, o No Man's Sky Vian, que vai estar trazendo multiplayer pro jogo. Mas, assim, já se passaram, né, anos desde que o No Man's Sky lançou. Então, agora já tá meio que tarde, a hype já morreu. Pra dar crédito pra empresa, a Hello Games, responsável por No Man's Sky, atualizou o No Man's Sky, não abandonou o jogo. Então, eles tiveram o mínimo de decência de pegar o dinheiro da galera que comprou e melhorar o jogo, entendeu? Hoje o jogo já tá bem melhor, mas, mano... Ainda assim, eles colocaram essa gameplay, tipo, sabe? Foi tão... Foi tão meh, e eles deixaram um destaque. A primeira impressão é que fica, cara. Exatamente, cara, é a primeira impressão que fica. Então, eles anunciaram aí, falaram sobre a nova expansão do No Man's Sky, que já tinha sido anunciada antes, e anunciaram que ia ter suporte em VR. Depois, eles passaram, né, pra um novo jogo, Ready Set Heroes, que seria um jogo de beat'em up, de... É tipo uma corrida em dungeons, tá ligado? É tipo duas equipes correndo pra ver quem termina dungeon primeiro, e depois eles têm que se matar. Basicamente isso. E, é claro, tem suporte à realidade virtual. Mano, a State of Play devia se chamar State of VR, porque só teve coisa em VR, cara. Depois desse Ready Set Heroes, teve outro game em realidade virtual. De novo. Ó, pra dar um pouco de crédito, o jogo parece estar bem legal, parece estar bem interessante, bem dedicado. É da London Studios, eles já fizeram videogames em VR pra Sony antes. Então, é um jogo chamado Blood and Truth. Esse é um jogo de ação que vai se passar em Londres, ou seja, um esbião policial, não sei das quantas. E parece ser interessante, mas, cara, de novo... Pra VR ele tá bem bonito, porque, olha, tem cada bosta de VR que a gente vê aí, velho. Nossa, sim, tá muito bom mesmo, sério. Parece que tá bom o jogo. Mas, assim, VR, né, tipo, é bem nichado. Aí você tem... Mas eu entendo lá, eu entendo por que a Sony tá lançando um monte de jogo VR, porque ela botou aí o VR lá, o PlayStation VR, por um preço gigantesco e precisa botar o jogo agora, né, velho? Então tem que popular, né, cara? Eu acho que é porque é o diferencial, né? Acho que ela tá postando o diferencial, porque, tipo, a Microsoft não tem, então, né, a Nintendo também não tem o VR. Mas ainda acho que tá muito longe do VR ser algo utilizável. Não é padrão ainda hoje, tá ligado? Tem que melhorar a tecnologia. E, continuando em VR, eles fizeram vários anúncios de VR, o Mini Mac Mayhem. Eles fizeram, mano, um monte de joguinho em VR, indizinho, que, tipo, não vale muito a pena falar, entendeu? E aí, depois, eles passaram pra um novo game da Devolver Digital, que aí vai se passar no espaço. E, de acordo com o trailer, você não está numa estação espacial. Você é a estação espacial, tá? Você vê um monte de astronauta morrendo, não sei o que tá acontecendo, não sei se tem um ET, não sei se alguma... Não sei o que tá acontecendo. Mas o jogo se chama Observation, Observação. E, de acordo com a narração e pelo trailer, tudo indica que vai ser um jogo em sci-fi, com uma equipe talentosa por trás, trazendo uma premissa não comum. Ou seja, se o trailer tá falando que você é a estação, o nome do jogo é Observation, e a premissa é Incomum, eu tô chutando que você vai ser a porra da estação, você vai ter que manter eles vivos, você vai ter que ver eles na estação, e, sei lá, mano, abrir uma porta, botar ar, tirar ar. Sei lá, mano, administrar a vida dos caras. Ou seja, jogo, né? Tipo, mais um jogo aí que provavelmente vai ter suporte a VR. Eu acho que vai ter suporte a VR padrão, né? E, depois disso, mais um mega anúncio em realidade virtual, cara. Nossa, eles não cantam de realidade virtual. Teve o Five Nights, né? VR também. Five Nights at Freddy's VR. Que é, tipo, um compilado de todos os Five Nights at Freddy's, num pacotão em realidade virtual. Cara, ok, tipo, legal, mas... Mano, é mais do mesmo, tá ligado? A gente até agora não viu nada de novo. E eles passaram, né, pra lançar um outro jogo, que também tem realidade virtual. Outro jogo em VR, só que dessa vez ele também vai ter a possibilidade de você jogar sem o realidade virtual, que é o Concrete Genie, né? O gênio concreto, que seria um jogo indie, né? Que você vai estar controlando um rapaz que consegue desenhar em parede e trazer vida as coisas por meio dos desenhos. Cara, mais do que ele... É, ele até fala, né? Tipo, ah, você não tem amigos? Então faça amigos. Aí você desenha ali na parede e faz um amigo pra você também. Tipo, legal, bonitinho, mas... Tá, não é... Não é Triple A, não é aqueles grandes jogos que a gente espera da PlayStation. Não, é um jogo indie, né? É um jogo indie, um jogozinho indie bonitinho. Aí... Aí depois veio os Triple A, né? Só que... Aí começou a vir uns jogos bons, que foi o Days Gone. Eles lançaram mais um trailer do Days Gone, mais focado na história, e mostraram alguns minutinhos de gameplay, bem curtinho de gameplay do Days Gone, falando de como que vai funcionar, falando do modo horda. Só que assim, não teve absolutamente nada de novo sobre o Days Gone nessa conferência, entendeu? Eles só citaram... A gente já sabia de tudo. A gente já sabia de tudo. Foi um trailer novo, a gente viu um pouco de gameplay, whatever, entendeu? Tipo, não tem... Estão tentando hypar pro lançamento mês que vem, só isso, nada de novidade. Exato, nenhuma novidade. E aí, depois disso, a gente teve o último anúncio, que você espera que, sei lá, vai ser uma nova franquia, vai ser um novo game fodão? Não, vai ser, tipo, novo trailer do Mortal Kombat 11. Novo trailer. E, por sinal, eu preciso falar que, mano, esse daqui foi um dos trailers mais horrorosos que eu já vi na minha vida. Depois, vocês pegam pra ver o trailer do Mortal Kombat 11 que teve aí no State of Play. Cara, é um trailer sem pé nem cabeça, falando que, tipo, os seus personagens vão encontrar outros personagens iguais a eles, só que de geração diferente. Tipo, o Liu Kang jovem contra o Liu Kang velho, whatever. E aí, tipo, tá tocando uma música, sabe, rap dos 80s. Um rap, tá ligado? Nada a ver. Sabe bem GTA San Andreas. Aí, do nada, ele corta pra, tipo, um rap moderno, batidão, assim, bem hip-hop, sabe, violento. E depois volta pro rap antigo. Tipo, sem pé nem cabeça, trailer totalmente mal editado. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eles anunciaram os personagens. Mas foi só isso. E aí, a conferência acabou. Foi, literalmente, 20 minutos de jogos em realidade virtual. Literalmente, um monte de jogo em realidade virtual. E, atualização, ou trailer novo de game que eles já tinham famosos, sabe? Games de jogo. Ah, nada impede da Sony fazer outras directs, né, que a gente já tá chamando disso. State of Play aí durante o ano, mas, cara, essa aqui foi patética. Inclusive, ele até fala no final, né, do State of Play, que, obrigado, né, por acompanhar o primeiro State of Play, fique de olho que em breve, voltaremos, né, com outros episódios ao longo do ano do State of Play. Ou seja, eles já estão falando que vai ter outros State of Play. Mas, cara, qual que vai ser a frequência, sabe? E, independente da frequência, vale a pena você fazer uma conferência, uma videoconferência dessas pra isso? Tipo, mano, mas se tu for ver, cara, se tu for ver, eles saíram da E3 por quê? Foi confirmado já pelo CEO deles lá, né, eu esqueci o nome do Sean Layden, acho que foi, que falou que eles não vão pra E3 porque eles não tinham conteúdo pra mostrar. Que eles iam utilizar novas formas de divulgar o conteúdo que eles têm, né, então eles não querem gastar dinheiro pra mostrar poucas coisas na E3 e nada que empolgue, porque pra ele fazer um show na E3 tem que ter coisa pra hypar as pessoas e, claramente, a gente entende por que eles servem da E3, porque eles não têm nada e no State of Play eles colocaram coisas ali só pra dizer que eles estão ali, tá ligado? Tipo, ó, a gente existe aí em 2019, estamos aqui, pegue um monte de jogo VR aqui e deixa eu botar meu trailer do Days Gone que vai lançar no ano que vem. Foi isso, velho. Foi, mano, foi extremamente decepcionante. Eu acho que isso daqui, mano, isso daqui virou um meme, velho, a galera começou a dar dislike desenfreadamente e a taxa de like e dislike tava, tipo, muito mais pra dislike, então a Sony foi lá e derrubou a primeira conferência e reupou ela. Só que, de novo, já tá mais dislike ainda do que antes, parece que eles pioraram a situação. Sim, e a galera comentando, né? E a galera comentando, tipo, Sony, você deletou a conferência, você reupou por causa dos dislikes, então é complicado, velho. Assim, a Sony em 2019 tá super, super ferrada em questão de conteúdos e o problema, cara, é que a Microsoft tá vindo com tudo em 2019. A gente até vai fazer outro vídeo, né, Léo, esses dias aí, falando sobre a Microsoft aí e sobre a E3 também. Mas, cara, é preocupante, velho, porque se esse é o plano de jogos da Playstation pra esse ano e pros anos que vem, a gente tá meio ferrado, velho, de conteúdo deles. O que a gente espera é uns jogos decentes, uns jogos fodas e não teve nada aí, velho. É que os jogos fodas nem saíram ainda, né? Tipo, eu não vejo a Sony anunciando um novo jogo foda, sendo que não saiu The Last of Us Part II, não saiu o Ghost of Tsushima, não saiu o jogo do Kojima, então tem muito jogo ainda grande deles pra sair e eles tão segurando, cara. Por quê? Porque tem jogo que não tá pronto, o do Kojima vai demorar muito ainda pra sair, né, o Death Stranding. Então eles provavelmente não vão anunciar nada novo, cara, vão esperar sair o Play 5 e vão provavelmente ainda botar, tipo, dois ou três desses jogos aí. Acredito que três não, mas pelo menos uns dois jogos daí vão ser Next Gen, cara. Sim, provavelmente. Complicado, velho. Eles não têm conteúdo, velho. Eles não têm conteúdo. É isso. É complicado, porque é isso, velho. É só isso que você tem pra oferecer. Eles estão sem conteúdo, eles estão sem jogos, sem grandes anúncios. E é preocupante, velho. É preocupante, porque, como você falou, a Microsoft tá prometendo bastante na E3 este ano e se realmente for assim, a PlayStation vai começar a ter um sufoco, principalmente na próxima geração. Se a próxima geração começar desse jeito, com esses games que a gente tá tendo, eles podem ficar um pouco atrás. Então a gente tem que ficar de olho. E, cara, decepção total. Isso daqui foi um fracasso, foi ridículo essa conferência. Pelo menos deu pra rir bastante dos games que apareceram, a quantidade de game VR, que eles estão apostando no VR, sendo que, tipo, né, VR, realidade virtual, ainda é muito nichado, a galera não tem dinheiro pra isso ainda. E, cara, uma pena. Eu espero, pelo menos, que tenha outros State of Play no futuro, mas que eles sejam bons. Que não seja essa palhaçada, essa coisa ridícula que a gente teve. Que isso não aconteça mais, velho. Espero que realmente não aconteça nunca mais. Mas, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse State of Play. Se você assistiu, deixa a sua opinião nos comentários. e bora debater sobre essa coisa ridícula que a Sony tacou pra gente, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações e assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Galera, quem falou pra vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Valeu.